Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Aqui é Cássio do canal Cássio Hidropone. Olha só, a pedido dos nossos inscritos aí do canal, hoje nós vamos fazer um vídeo completo de como a gente faz, como eu faço o semeio. Hoje nós vamos semear rúcula. Eu vou mostrar para vocês aqui, já vou pedir para vocês que deixem seu joinha, seu comentário lá, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e é isso aí. Aí pessoal, nós temos aqui já o nosso substrato. Nós utilizamos o substrato carolina sólido, que é esse aqui. Esse aqui é aquele substrato tradicional, esse aqui a gente está utilizando o 0,7. Ele tem vermiculita, tem outras coisas a mais aqui que ajudam bastante, tem até que ler porque eu não sei de cor. Mas então, esse aqui é o de 8 quilos. O que o pessoal indica nesse substrato? Você pegar um saco desse, né? De 8 quilos e você está acrescentando 5 litros de água para ele estar ficando úmido aí, né? Então, aqui nós já temos esse recipiente aqui já cheio e nós vamos colocar a água. Já peguei a água aqui para facilitar? Vou estar colocando para vocês verem. Vou misturar um dia antes, para no dia seguinte o substrato já ter absorvido toda a água, tá? Já mais inchadinho e fica mais fácil para você trabalhar. Mas, aqui a gente vai fazer na hora, porque muita gente que não vai estar fazendo esse processo, né? Vai querer fazer na hora. Então, vamos também fazer dessa forma. Aqui nós vamos misturar, né? Aí, pessoal, qual que é o ponto ideal? O ponto ideal é quando você colocou a água, você percebeu que está bem úmido, você sente quando você está mexendo, aí você pega ele e, ó, aperta. Não está pingando água, certo? Mas, olha só como que fica, ó. Fica um bolo, né? Você faz assim e espalha, é claro. Mas, você aperta, não pinga água, mas fica um bolo. Ou seja, esse é o ponto ideal. Ficou bem úmido, ficou bem bacana. Olha só. Não tem frescura, não, gente. Pessoal, lembrando que essa é a forma que eu faço. Então, talvez outras pessoas façam diferente. E, talvez eu faça aqui algo que para elas é errado. Mas, essa é a forma que eu faço. Eu já venho fazendo dessa forma há alguns anos e dá muito certo. Aí, pessoal, prontinho. Já colocamos aqui o substrato nas bandejas. Então, como que eu faço para me furar? É simples. Eu uso a própria bandeja, está aqui, a bandeja é baseia, e coloco em cima e aperto. Vou fazer para vocês agora. Outras pessoas, por exemplo, eu tenho colegas, uma delas, a Rose, ela tem que me dar essa dica, ela usa as próprias bandejas delas. Ela simplesmente faz como eu fiz aqui, ó. Ela coloca uma em cima da outra e aperta. Olha só. Vou passar para vocês verem. Ela faz dessa forma. Ela vai semeando, melhor, vai colocando substrato e vai colocando uma em cima da outra. Depois disso, ela tira e fica certinho. Mas é que eu vou fazer dessa forma para vocês verem. Que é bem simples também. Que é fácil. Eu pego duas bandejas para ficar mais rígida. Coloco aqui. Olha só, pessoal. Olha como é difícil. Pessoal, assiste o vídeo até o final. E você vai ver como que eu faço para colocar a semente dentro das celulazinhas, dentro dos buraquinhos, com facilidade, usando essa semeadeira que nós fizemos. A gente fez ela utilizando acrílico e outras coisas a mais. Eu tenho até um vídeo no canal aí, mostrando como que eu fiz. Mas vamos lá. Aqui, feito isso, simplesmente eu faço isso. Olha só. Olha que bacana, gente. Muito legal, né? E olha só isso aqui. Levanta um pouquinho. Pronto. Olha que legal. Pessoal, agora nós vamos colocar as sementes. Então, eu costumo trabalhar com a Veloster. A Top Seed. Mas acabou, então vou utilizar dessa. Vou mostrar para vocês como eu fazia antes. Para você que está iniciando, eu simplesmente pegava assim, e vinha com o cabinho da colher, e olha, um pouquinho assim, e ia colocando. Cada um de um em um. Um pouquinho aqui, um pouquinho. Dessa forma. Eu sempre coloco essa quantidade aqui, gente. De semente. Ia colocando em cada um. E dá muito trabalho. Então, a gente começou a aumentar as bancas, e começou a semear um pouco mais, né? Então, veio a ideia. Veio a ideia da gente montar esse sistema aqui, ó. Porque, normalmente, você tem a semeadeira profissional no mercado, só que ela é muito cara. Ela é mais ou menos uns R$ 800, quando você encontra ela mais em conta, R$ 800, R$ 700. E estava bem apertada. E a gente, infelizmente, não dava para comprar. Naquela época, né? Então, nós optamos em fazer essa semeadeira. E o legal é que é divertido fazer ela, porque é coisa bem simples. Bem simples mesmo. Olha só. Aqui é uma placa de acrílico, né? Placa de acrílico. Colei ela. Coloquei as laterais. Colei com super cola. Pisso quadradinho de madeira. Aqui embaixo, tem as laterais aqui, onde encaixa a bandeja certinho. E nada, nada especial. Mas ela me ajudou muito, porque, com a semeadeira, eu consigo semear bem rápido. Vou mostrar para vocês. Aí, pessoal. Olha só. Aqui é a semente, olha como que eu faço. Simplesmente, eu coloco... Deixa eu vir aqui para vocês verem. Aqui está. Vou pegar a semente, jogo em cima. Vou colocar um pouco mais, né? Olha só. Faço simplesmente isso aqui, galera. Olha a facilidade. Beleza. Vou abrir o compartimento. Vou mandar toda a semente para cá. E olha só. como fica bacana. Eu vou fazer duas vezes. Vou encher duas vezes para ficar a quantidade legal de semente. Feito isso, pessoal. Vamos fazer aqui, olha. Vou encaixar. Vou fechar aqui o compartimento. Prontinho, pessoal. Encaixado. E olha só. Fazendo bem devagar, galera. Normalmente é bem rápido. Fazendo devagar para vocês ver como que funciona. Olha que legal. Eu simplesmente vou, ó. Prontinho. Dá uma batidinha. Mais uma vez. Abra o compartimento. Fecha o sistema. aqui. Aqui, nós temos a bandeja aqui com a plataforma. Eu já vou levantar ela para ficar mais fácil. E olha só. Prontinho. Simplesmente... Simplesmente... Vou fazer isso. Olha que legal. Essa aqui está pronta. Vou fechar o compartimento aqui. Vou tirar agora para mostrar para vocês. E aí, pessoal. Olha só. Tem uma média de 15 a 20 sementes por célula. Ou seja, fica muito fácil fazer dessa forma. Viu só que legal? Muito fácil, né? Feito isso... Vou estar colocando o vaso. É colocar a terra por cima. A terra. O substrato, né? Desculpa. Fica para cá. Essa parte não tem muito segredo, não. Você pega aqui, ó. Pela por cima. Manda para o outro. Simplesmente, passa a mão. E espalha todo o substrato por cima das bandejas. Não precisa apertar, galera. Não precisa mesmo. Pessoal, feito isso, eu vou agora pegar ela. Vou colocar aqui nessa plataforminha aqui de acrílico. Fica mais fácil para a gente estar levando aqui para baixo. Como ela já está úmida, não precisa molhar tanto. Então, vamos molhar só um pouquinho. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos um bico. Adaptamos aqui na mangueira, colhei. Um super cola. Esse bico aqui é de bomba. Por quê? Porque ele sai. Olha só que legal. Só uma chuvinha. E isso fica ótimo para a gente estar molhando. Olha só. Molho dessa forma. Essa primeira rega aqui, pessoal. Está bem carregada, porque vai ser somente uma. Porque é somente uma. Como está frio, então não precisa de você ficar molhando. Molhando sempre. Feito isso, eu utilizo isso aqui, gente. Esse aqui é um pedaço de lona. Parte preta. Eu gosto de colocar aqui em cima. Para ficar bem rente. Para até mesmo induzir na germinação. Não sei se tem algum efeito, mas resolve. Resolve bem. Coloco esse aqui. Coloco mais um em cima. E esse aqui, pessoal. Prontinho. Aí o pessoal me pergunta. Quantos dias que demora a germinação? Com a temperatura mais quente, 24 horas você tem a germinação. 100% da rúcula. Mas como a temperatura agora está mais fria, então é dois dias. Com dois dias você tem, ou seja, 48 horas. Você tem a germinação legal. Eu vou mostrar para vocês ali a germinação da nossa mostarda. Feito exatamente dessa forma. Olha só. Aqui no nosso berçalho nós já temos aqui a germinação. Olha só que bacana. Essa aqui é a mostarda. Como eu falei para vocês. A gente está agora cultivando a mostarda, né? Produzindo a mostarda. E olha só que legal, pessoal. Aqui nós temos a nossa mesa de germinação, né? Que é a nossa banca de alagre. Está até ligada o sistema agora. Ela liga somente duas vezes por dia. Faz totalmente essa rega aqui. Feito isso, fica bacana. Pessoal, no mais. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham a gente até aqui nesse vídeo. Eu sei que ficou um pouco demorado, mas eu espero que tenha ajudado alguém. Vocês aí, né? Porque eu fiz passo a passo. Essa é a forma que eu faço o semeio da rúcula. Exatamente dessa mesma forma eu faço o semeio do coentro. Também tem uma outra semeadeira de coentro com os buraquinhos um pouco maiores. Se vocês quiserem, eu posso fazer um novo vídeo semeando do coentro. Fica bem legal. Que vai ficar bacana. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, gente.